Pois é, a Liga Desportiva Caruaruense volta agora em 2022, mas quem vai explicar melhor é o Valdênio Santos, presidente da Liga Desportiva Caruaruense. Valdênio, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. E como é que está a expectativa para a volta do futebol amador agora em 2022? A expectativa é a melhor possível, né? Infelizmente, já faz dois anos que a gente está parado por causa dessa pandemia e os protocolos da vigilância sanitária também, que não tem como o amador voltar e nem os clubes também assumir a responsabilidade, que é muitas. Passamos 2020, 2021 e agora em 2022 vamos estar voltando agora em janeiro, né? No dia 28 estamos voltando e no dia 28 de junho a gente está encerrando o campeonato, só que vai ser agajada agora a primeira e a segunda divisão vai jogar no mesmo momento. A segunda divisão vai a preliminar e a primeira vai a principal, com jogos na quinta-feira, à noite, sexta-noite com dois jogos, sábado à tarde dois jogos e nos domingos de manhã com dois jogos. O que te fez fazer essas datas para que ocorresse de forma simultânea, tanto a Série A como a Série B do campeonato amador? Olha, eu venho de uma geração, para quem é mais antigo lá e sabe, antigamente existia na Liga o campeonato primeira, segunda divisão e era chamado os juniores, de cada equipe tinha. A segunda divisão era nos campos de terra, nos campos dos bairros e a primeira divisão e os juniores, os juniores faziam a preliminar da primeira divisão. E eu joguei, cheguei a jogar nessa época e eu via que o público era bem melhor, porque a juventude jogava com o intuito de querer subir para o quadro de cima, entendeu? Como a segunda divisão agora não existe mais os juniores, que foi acabado, os times não acataram mais, agora como está a segunda divisão dentro do campo Vera Cruz, eu comecei a analisar isso agora e vou fazer um teste, um teste não, fazer um campeonato em cima do que eu previ lá atrás, que é a segunda divisão fazendo a preliminar e a primeira divisão fazendo a principal. O regulamento do campeonato vai ser parecido com o que foi em 2019? Bem parecido, vai ser dois grupos, vai ser 16 equipes, cada grupo, cada... a série A, 16 equipes e a série B, 16 equipes, vão ser divididos em dois grupos, cada um com oito, dos oito sai quatro, dos quatro sai dois e assim sai, se vocês veem a meta. Agora vai ser tudo um atrás do outro. Como os clubes, os presidentes dos clubes, receberam a notícia da volta do futebol amador? É, até agora vocês estão aqui nos acompanhando, estamos aqui na reunião, até agora ninguém contestou nada, está todo mundo aceitando numa boa, a arbitragem vai ser paga toda pela liga, tanto da segunda divisão como da primeira, que estava sendo premiada há dois anos, já faz a primeira divisão, mas agora, graças a Deus, conseguimos recurso para a segunda divisão, isso já é uma despesa a menos para os presidentes de clube, mas até agora, graças a Deus, está tudo ok. Algum clube que quiser participar da segunda divisão pode ainda se inscrever? Com certeza, no término dessa reunião, vamos ver aí o manifestamento dos presidentes todos, aqueles que não quiser pedir licença, ficar de fora, está no seu direito, aí é onde vai existir aquela oportunidade de ter as equipes para filiar a liga e voltar a juntar os 16 equipes. Valdênio, a gente agradece pelas suas informações, ouvimos Valdênio Santos, presidente da Liga Desportiva Caro Aruense. Vou voltar agora para o estúdio, vai que é tu, Mário Flávio.